E aí gente, beleza? O que que eu falo? É a Gabriela, mas hoje eu vou apresentar pra vocês o vídeo da nova televisão, tá? Então, mostra o meu coração aqui. Eu consegui fazer um jeito aqui, ó. Eu tô conseguindo ouvir, eu consegui mexer também. Ah, Gabriela, como que você fez isso? Vocês vão vir aqui na nova parte da sensibilidade. Vocês vão vir, vocês vão... Vocês vão ter que ligar essa pressão aqui, ó. Vocês vão ter que ligar. Você desce tudo... E a sua vai tá desligada. Mas quando você ligar essa sensibilidade, você vai poder mexer aqui. Então gente, eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês, tá? Agora eu tô muito bem, não vai ter uma light nenhuma coisa. Tá? Eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Eu espero que vocês... Se ajudaram, deixem o like e se inscrevam. É o primeiro apoio na gente. É o compartilho, ouvir, ouvir, ouvir e ficar. E falou. Tchau, tchau.